Com a intenção de criar um espaço de lazer, o Sindicato dos Frentistas promove a 4ª edição do Campeonato de Futsal. Programado para 12 de setembro a 7 de novembro, o torneio é uma opção para os trabalhadores saírem da correria dos poços de combustíveis. Depois que o frentista é meio que sedentar, quando pode correr um pouquinho, vai ter a saúde. A competição acontece com todos os times jogando entre si. Quem somar mais pontos ao final da disputa, será o campeão. Segundo o presidente do Sindicato, Jacir dos Santos, o evento tem o objetivo de integrar os trabalhadores através do esporte. Porém, a expectativa era de que houvessem mais do que as 10 equipes inscritas. A cada rodada são realizadas 5 partidas. Os jogos ocorrem aos sábados, a partir das 8 horas da noite. O local para o campeonato foi disponibilizado pelo SESC Senat, parceiro neste evento. O que a gente fez com o responsável desse projeto, que seria o SESC Senat, ao greveu procurar, durante essa semana, informando que não tem nenhum local. Então, nós, geralmente, a gente está dando desconto para o pessoal do transporte, que seria as empresas do transporte. Então, a gente definiu, no caso, colocar eles também junto disso, para estar ajudando nesse evento do Sindicato dos Frentistas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.